Como é que é malta? Daqui quem fala é o Dan e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Bem, no último episódio o que é que tiveram a fazer? Basicamente tiveram a fazer duas missõezinhas secundárias para enfraquecer aqui os tais acampamentos, por assim dizer, da Folk e das forças dela. E neste episódio o que é que vais fazer? Vamos tirar de cima de uma igreja e partir as pernas. Sim, mas mais importante, vamos continuar a tentar enfraquecer as forças da Folk. Isto é território inimigo, não é? Bem, mas o que a gente vai primeiro fazer? Primeiro vamos ali subir ao alto da montanha. Não, é uma torre afinal. Por isso que está no alto uma montanha, portanto acho que não estava errado em dizer isso. Mas vamos ali em cima para desbloquear mais do mapa e vou tentar também apanhar ali umas ingotes. Eu não me lembro se já apanhei ingotes em Saldex, mas acho que é Saldex que diz, não é? Honestamente não sei como é que se pronuncia essa porcaria. O inglês não é aquelas coisas. Depois também vem aí com palavras novas que um gajo nunca viu na vida. Normal que eu diga porcaria, não é? Mas agora, Salte, Saltex, não? Saltex, não? Coi? Não sei. Não me perguntem. Bem, Zé pode sair do cavalo. Epa, eu esqueço, mano. Há pouco tempo, quer dizer, ontem estive a jogar Immortals Fenyx Rising. Hoje estou a jogar Assassin's Brand. Já estou a tentar clicar no espaço para saltar do cavalo. E não é assim que se faz. É no C. Para quem... Eu acho que toda a gente sabe que estou a jogar isto no PC. Se não sabem, é porque estão a chegar aqui ao canal agora e... Ou não têm acompanhado a série, mas... Eu não sei se é a melhor ideia eu jogar no computador com o teclado em rato deste jogo. O Assassin's Creed. Mas... É o que o gajo está a fazer. Ih, agora... Sei lá, engoliu o ar, manda. E engoliste o ar. Fô, há coisas que... Não dá para explicar, não é? Engolir ar. Ser de certa forma... Não é? É o que o gajo faz oralmente. É a impressão minha ou o jogo está um bocadinho para o alto? Bem, deixa-me só ver o que é que a gente desbloqueou para aqui. Há uma coisa interessante. Ok, temos aqui esta zona. E nada assim mais de especial, não é? É só isso, exatamente. Agora o que é que a gente vai fazer? Olha, ali um coiso que a gente descobriu. Um mosteiro. Vamos aqui só apanhar aqui este ingot. E de seguida... Vamos para onde? Temos aqui este porto. Nós temos de fazer estas duas missões neste episódio. Portanto, acho que não interessa muito bem a horda que nós fazemos. Se calhar vou primeiro aqui em cima. E depois desbloqueamos também aqui este spot. E de seguida vamos aqui e acabamos depois para desbloquear isto. E eu acho que a próxima missão depois de fazermos isto será mesmo atacar Port Chester. Olha lá. Como o rei... Eles se chamam ao caralho. Que deve ser aqui para baixo. Portanto, isso se calhar vai nos desbloquear a cidade de Port Chester. Ou será aqui? Acho que deve ser aqui, não? É aqui. Ok, ok. Então ali não tem nada a ver. Bem, vamos então para isto. Chega lá a fazer a missãozinha. E deixar de conversa, não é? O que é que vais fazer agora? Vai chegar até ali. Está um bocadinho para o longe. Faço corte, não faço corte. Depende. 500 metros acho que não... Não é assim tão longe. Um gajo chamou o cavalo. Está lá no instante. Um gajo que quer acabar os jogos mais rapidamente possível, senão já toda a gente lança. E já toda a gente lança e não sei o que. E depois a malta está a ver, este jogo do Assassin's Creed já devia ter acabado há bastante tempo. Se bem que eu não faço lives, né? Se eu fizesse uma live ou outra, se calhar fazer missões da história principal, mesmo assim. Depois também não meto todos os dias. A verdade também seja dita. Portanto, se calhar isso são fatores que levem um gajo a não conseguir acabar esta série rapidamente. Mas isto é um jogo gigante, né? Acho que ainda nos falta um bocado para nós o concluirmos. Não sei se calhar até. Diria eu. Então. Ah, estás a gozar, que é aquele que eu vim cá de outra vez. Mano, como é que é suposto eu subir ali para cima? Alguém me explica. Ah, eu não vim cá de uma maneira de descer. Ah, ok. Já percebi. Bem fixe figura de parvo. Na última vez tentámos subir aqui. No último episódio. Mas pronto, também é um galho que está habituado. Não há grande stress. Afinal, era bastante mais simples do que eu estava à espera. Agora, vamos ter ouro aqui? Ou vai ser só níquel? É que níquel estamos a receber à bué da tempo, mão. Ah, níquel. Enfim, melhor do que nada, I guess. Ah, ok. Então onde é que a gente vai agora? Vamos então a... Olha, a Titânia. Titânia, ok. Titânia eu gosto. Que há pouco. Mas vamos então para a missão ali de cima, não é? Que eu acho que é que está mais perto. E depois aproveitamos e... Fazemos aquilo. Vou deixar marcado. Ah, depois a gente faz aquilo, ok. E depois vamos fazer esta aqui e para acabar o episódio. Este episódio basicamente vai ser de... Dessas missões de preparação, por assim dizer, para... A Siege. Para o Porto de Chester. Oh, rei, o Esparta. Bem, portanto, aquilo está um bocadinho longe. Mas vou fazer um cortezinho e quando lá estiver, eu volto. Portanto, até já. Ui! Estamos aqui a chegar à zona. E o que é isto, mano? As perto de Fortaleza. O Esparta de Fortaleza. Uma floresta de Sáxia e Sôrza está em dentro dessas paredes de estona. Eu deveria consultar com o Basim. Aqui temos outra fortaleza, ah, estão. Lá estão a falar com o Basim. Ih, há dados de gays aqui estendidos no chão. Oh, Basim, o que é que nada está a fazer, Zé? O que é que você descobri? A briga foi acertada com guardas. Reinforcada pelo rio. A palavra é que os dois dos Fulkei são os mais finos que governam essas coisas. Nós deveríamos matar esses líderes e cairar seus navios. Criptos e pânico. Os seus homens não estarão em nenhum lugar para se juntar a Fulkei em Porto de Chester. A espécie de homens olham para os seus próprios interesses. Um bom plano. Há o objetivo de tomar atenção aqui. Será? Já sabes como é que eu sou... Com Sneaky Sneaky, não é? Mais tarde ou... É mais tarde, é agora ou agora vai dar hóst. Está lá já ali um parvo, está aqui outro, está ali outro. Cara, se tu estás cheio deles, mano Ah, bássame Se calhar a confinha é te esconderes, né? É que o sócio já está um bocadinho a olhar para ti Não? Não, não Portei-me bem, consegui Ah, tão. Ah, não estava a ver Querias ir com os porcos Como é que é novos malucos? Espera aí que este gajo está em luta Onde é que tu ias, velho? Ah, um tal e outro Ih, estou a ver tesouros Eu gosto de tesouros Por acaso o jogo que eu gostaria de trazer era Sea of Thieves Ainda por cima agora tem uma nova season Mas, como eu disse, tenho de diminuir O número de séries no canal agora, portanto Só devo trazer nova série quando acabar Streamer Life Simulator Estamos quase a acabar também, acho que já não tem assim Muita coisa interessante para fazer no jogo Portanto Vamos chegar ali a um A uma altura que Não vou fazer Mais vídeos Não vale a pena, né? O que agora está para ali a fazer, meu? Ai, é cena é que isto está cheio deles, mano É só isso, só esse o problema Ai, ai, velho Vamos tentar fazer este Sneaky Seaking Vocês sabem que eu tento sempre Nunca consigo, né? Foi Foi, esquece Era, era para ti de eu abrir a boca Não é, não? Bem, estava eu abrir a boca, não foi? Foi, esquece Que caraça Que caraça Está quieto, pá Que acertas, mano És maluco, rapaz Agora vai lá no bolsinho com uma gente grande Vais logo ficar caladinho, percebes? Flechas, que já não tenho também Onde é que é no outro maluco? Não estava aqui mais um? Afinal não Ahn Não estamos meio que Sneaky Sneaky, não é? Podemos dizer que sim Não estamos à vista, né? Eles estão na nossa procura por tudo que é lado Portanto, acho que podemos dizer que Ah, mano, como é que não estava a ver se eu nem sequer estava à mostra? Se o cabeça chucha Ah, mas é dormir, meu Tuma Nem pescoça Olha Tom, está tudo bem com vocês? Tom, anda lá Mira nos gays, velho Aquele parfa também Anda cá Pronto, peço desculpa Olha o gays Olha A usar o escudo Imagina Não vi mais ninguém a fazer isso, mano Estás-te a passar ou o quê? Não foste programado para isso? Onde é que eles estão, esses malucos? Fá-se puto O que é que o Basim está a fazer? Está a dançar o gays Dançar está fixe Agora limpar os gays é que está quieto Já vi Olha o caraço Olha o velho Ai, eu estou sem flecha Olha lá Muito mal quando eu fico sem flecha Xisto porquê? Porque a maior parte do meu Olha o Olha o Velho Limpa o limpa o limpa o limpa o velho Ok, nice, 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 nice O gays já ia avisar a malta todo isso Não pode ser Toma Vou pisar E aqui vais fazer Pensei que fosse fazer alguma coisa Pá, está para aqui Habilidade Qualquer Mano Já ia partir a porta Mas depois pensei um bocadinho Calma Nem preciso ser bruto E decidi abrir E quê? O que vais fazer? Vais-me acertar é Por acaso até vais Estás-me a aleijar um bocadinho Mas pronto Que essa bocadinho Não é muito grande Mas pica E eu não gosto de picas Portanto olha lá Acho que nem vai ser bom Tá calado Então mas ias fazer um quê? Vais-me bater Ai, não falta outro Ai, não falta outro Oh, esquece Não falta outro, portão Tá calado Tá calado Calado Só querem fazer barulho esses gays Tens Os homens Onde é que? Meta-os todos a dormir Ah, estás a matá-los? Não Estou a metê-los a dormir É diferente Os homens Vocês também não percebem Os homens estão a trabalhar E o dia todo Também merece descanso Olha um E que? Tu, mano Estás a ver? No chão, deitado Estava fã o cobertor Descante Precisa chegar ao outro lado Claro, pra variar, nem? Achas que ia ser assim tão fácil? Conseguias... Espera, vai lá. Deixa eu ir pra baixo, por favor. Consigo entrar pela janela? Claro que não, nem? Claro que não, mas acho que é pra cima. Algo me diz que é pra cima. Cima depois vai-se pra baixo, nem? Que é aí, tu? Ai, é como caraças, velho. Isto é o quê? O Poço dos Desejos? Só que no alto da... Da torre. Ok, tá aqui, vai puxar. Não me enganei-me. Oh, a base ainda estás a gozar comigo, né? Estás a gozar comigo, né? Não, vai devagar. Eu tenho o dia todo. Ai, o caraço, agora também não quero... Passas ou és gordo? Passou. Passo bem, então. Cobra também já foi com os porcos. Ih, quê? Tá aqui um livro, eu gosto de ler. Puma. Que habilidade é esta? Não é a do fogo. Eu curtia era... Ok, aquela da... Mandar várias flechas ao mesmo tempo E mais o quê? Havia habilidades qualquer que eu queria... Ter a nível 2. A dos machados? Acho que sim, aquela que nós atiramos machados. Bem, onde é que está o outro maluco? Cheira-me que ele esteja... Ali naquela torre. Muito provavelmente, sim. Está para ali um tesouro qualquer, portanto é muito provável que ele esteja lá. Sei que isto não é o Sneaky Sneaky que vocês acham que é perfeito, mas... Estamos a safar-nos, é verdade seja dita. Não fomos apanhados... Apanhados, por assim dizer. Já nos viram várias vezes a matar outros e corpos no chão e gritaram e quiseram fazer o alar, mas... Ainda estamos por aqui, Sneaky Sneaky. O que é? Não moves? É churdo? É churdo. Então, pera lá. Toma lá. Apanhaste? Ai, cabrão. Qual o belo? Qual o caraças? Pá, anda cá. Onde é que tu ias? Ias a alguma? Não ias, man. Deixa-te ser maluco. Tu ganhavas mais? É ainda estar calado. Nunca te disseram isso. Pera lá. Qual é que era aquela habilidade que ficava tudo em câmara lenta? Acho que é esta. Sim. Ai, eu vou usar uma habilidade como deve ser. Oh, oh. Então não. Quase. Quase que mandava aqui umas kills fixe, né? Quase. Eu! Se fizer alguma coisa fixe como deve ser, assim... Muito bem feito. Claro que não, mano. Vocês são malucos. Olha, isto está a fazer o quê? Está a aquecer as mãos? Mas, por assim, estava com um aflito para ir à casa do banho. Pronto, aliviei-o. Isto realmente tenho muito stress. Sobre eles, pá. Olha. Ficam a olhar lá para fora. E o perigo está dentro de nós. Poético. Ainda falta ardeu os barcos. Pois, já estamos a esquecer dessa... Desse pequeno pormenor, né? Que nem sei onde é que eles andem. Olha, o que é que isto vai estar a passar aí na parede? Está tudo bem? Está-me a chegar a que tem de descer para... Entrar aqui. Agora os barcos. Nós acertávamos os barcos. Agora os barcos. Acertávamos eles para a linha de água. Estou com você. Estou com você. No, não. Não! Não! Acertávamos. Está-me malucu. Mas, está quieta... Olha, pronto. Pronto, agora já vai estar Eu já te alejei Missão Concluída Ok, agora como é que eu chego aqui neste tesouro Que eu não me vou embora sem conseguir Chegar neste tesouro, não é? Não faz sentido Olha, agora está para ir falar que ele está boi da longe no oiço Não sei, não é? Porque literalmente Eu vou acabei de dizer que não o oiço Isso não oiço, não sei o que é que ele está a dizer, não é? Aia velho, já pintaste o cabelo outra vez Deixa eu te mandar, não foi? Oh mano, é muito difícil Estou a clicar no C Para descer, pronto Obrigado jogo Oh, esquece vei Às vezes parece que o gajo já está a fazer para me chatear a tolse Isto aqui é o que? É níquel, ok Ainda mais vale estar quieto, não é? Ainda mais vale estar quieto, não é? Qual é que está por que aí é esta, meu? Deixa lá ver Isto não tem sentido Não tem cenas para partir normalmente Já, né? Ah isto devia estar bloqueado Agora desbloquear já podemos passar com os parques Para... Para as missões secundárias O dia de missões secundárias que a gente vai fazer Ah ok, tenho que fazer isto, mexer isto para conseguir sair daqui Ok Já percebi jogo, já percebi Ah, larga agora Pode subir e a gente sai daqui É mesmo necessário sair para estas casas, não sei Também não me interessa Bem, missão aqui completa Limpámos esta zona toda Líderes foram com os perks Não vale a pena estar destruindo isto, não vai fazer respawn tudo reparado Eu acho que vai, né? Não vale a pena estar a perder muito tempo com isto Mas vou então só ali até aquele ponto para nós desbloquearmos mais partes do mapa E de seguida Vou logo direto lá para baixo para concluirmos a última missão deste episódio Que nem sabem o que é que eles vão fazer, honestamente Nem vi Mas... Ei pá, não te escondas aí pá Não brinques a coisa de puto Pá Não a brincar nas folhas Que herança Portanto Vou fazer um pequeno cortezinho E... Quando estiver... Lá no topo desta situação aqui à nossa frente Eu volto para vocês Portanto... Tenham Bem Já estamos aqui a subir ao topo desta igreja Olha lá o que isto é Para desbloquear mais um bocado do mapa E... E de seguida vou já marcar a missão para a gente ir E vamos ver também Que área que isto desbloqueou Parece que tem ali uma cidade Uma cidade barrada... Ei não, aquilo é uma cidade ali Caralho, o que é aquilo? Ou sou eu que estou a ver mal? Não, parece uma... Uma grande cidade Acho eu Olha uma aldeiazinha, pronto É que porra aquilo Parece uma aldeia zorra, é meu? Ou é... Ou deve ser se calhar algum mosteiro, não? Bem, deixa-me só ver aqui no mapa Olha que temos a nossa próxima missão Ok, é no outro lado Quais o... Da zona E o que é que a gente estava a ver? Se calhar é aquele... Ah... Se calhar é aquele fortezinho ali que a gente estava a ver Ah... Outra cena que eu tenho que fazer é... Usar aqui estes dois pontos de habilidade E caras, o que é isto? Hein? O que é isso? O que é isso? Como assim? Caíton Aero-looter 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 Ok, é sério... É sério... É sério engraçado... Mais coisas... Como tão? Ah... Agarrar no gajo assim com o mate Hmm... Também é interessante Embora que o meu sneaking não seja o meu ponto forte, né? Isto aqui faz o que? Manda veneno para toda a gente e para tudo o que é lado Hum... Ok... A verdade... Vocês se virem que... Ah não... Ok... Aqui temos outro Fight ready Always start fight with... Uh... Hum... Ok... Isto é nice... Isto é nice... Mas calhar vou aqui para... Aero-looter Que é o que a gente está a ter mais dificuldades no momento É conseguir... Flashes... Mas como eu estava a dizer... Se virem que... Está-me a falhar aqui alguma coisa Tipo... Havia... Pontos ou habilidades... Que são bastante úteis que eu não estou a utilizar Mano... Digam aí nos comentários... Um gajo... Hum... Lê muito facilmente nos comentários... Até porque... Normalmente quase não há nenhum... Portanto... Ai... Algum caraço vai-te matar... Olha lá... Sabes regular... Foi o que se safou... Mas bem... Vamos então... Tentar fazer o teleporte ali para... Para o porto... Perto da zona da missão, né? E acho que nem vale para não fazer corte... Aquilo está literalmente à nossa frente... É só andar um bocadinho do cavalo... Do cavalo... E a gente chega lá ao spot... Este episódio... Acho que não vai ser tão pequeno... O último ficou bueda pequeno... Porque também as missões que aquilo tinha... Foram bem rápidas de se fazer... Esta aqui demorou mais tempo... Também foi o maior... Tínhamos um forte bueda grande para atacar... E... E tenta fazer as coisas... Sneaky-sneaky... Portanto... Com a minha realidade... Sneaky-sneaky... Acabámos por demorar um bocadinho mais tempo... Mas... Agora não sei que tipo de missão será esta... Se calhar... Esta até vai ser... A única que foi assim tão grande... Foi a do base... Mas esta aqui até vai ser fácil... Se calhar... Pode não ser... Posso estar enganado... Olha... O jogo dos dados que eu gosto de jogar... Depois vou ali jogar... E o que é que está aí a fazer? Olha... Escondido no meio de um mapa... E o que é? Soma? O que é que se passa? Contas... Hein? Soma... O que está acontecendo aqui? Bandidos... Estão tomando vantagem... O desordem em Sútex... Para enganar suas bocadinhas... O Odin nos riu hoje... Deixe-nos garantir... Que este lugar... Estão feridos para a terra... Fulke... Não terá mais armas daqui... Nós poderíamos encarar enquanto... Eles estão distraídos... Mas... Seria mais seguro... Usar armas de fogo... Nós estamos feridos de longe... Cuidado eles se escatarem como catos... Uma decisão santa... Eu concordo... O Odin, deixe suas decisões... Estão preparados, Eivor... Quando eles nos veem... Eles vão encarar... Nós temos que defender os meninos... Eles vão encarar... Eles não vão passar por mim! Venha comigo, Saxons! Eu vou te cortar como um inimigo! Eles vão fazer o que o inimigo vai desligar! Inscreva-me! Não me peguei! Não me peguei! Vou te desligar! Não me peguei! Não me peguei! Eu não peguei! O gajo passou-se ali A frente também levas Acho que não era para ti, mas pronto, ficou Oh gajo Defendi agora, bloqueei... Olha o gajo Cabrão mano Quanto mais podemos ver? Pelo menos não pode bloquear A gente não bloqueia As números se desligam Estamos ganhados Não caia agora Zoma Você não pode deixar os arquivos independentes! O melhor que é atacado! Vá! 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 Voltar contra o principal! Oh... vais morrer! Oito os graves já estão aqui caracling! Aí mano! Temos acertos! Isto tem um timing de extingui para... Ok, agora acertei-lhe. Esse cгляд agora defende-se bem! Esse escudo dele é bastante resistente! Tem mesmo que dar a volta... Que isto? Apenas as coisas podem acertar. Algumas coisas podem acertar. Um pouco de imprevisível... ...como que é que se passou aqui? Galinha free e galinha free. Gosto de pegar o KFC. Olha, flechas. Nice. Ok, tenho que ser eu a pegar fogo ao resto das cenas. Os gás também não querem fazer nada, não é? É sempre a mesma treta. Sobra sempre para um gás. Incrível. PUMBA Siga a próxima Tá a dar nem O que é que se passa aqui Hein Ok Temos de dar também cabo dos chapéus Mas porque é que aquilo ta nos a dar Temos já alguma coisa aqui de missão pra fazer E um gás chega ali não faz nada Foi bem julgado é o facto de ter esperado fogo a casa e agora ta dentro dela a tentar apanhar as cenas Não faço puto que aquilo seja Ok precisas de uma chave E onde é que eu vou agachar a chave disso Não faço puto né Sobe só por favor Não é que ta a ficar um coidinho de calor aqui dentro E um gás quer apanhar ar talvez É só por isso Mais coisas pra apanhar aqui Ali Ali A chave deve estar para ai a algures não Tá para ali Hotel Olha o Tá aqui estendido este Ah Ah Tem que cortar aquilo não Não faz sentido a sério É que fazia um bocado de sentido um gás conseguiu cortar as cordas Para Para Ai eu como caraço não fui nada não fui eu Pronto tá feito tá feito Pronto tá feito tá feito Então como é que eu tiro este parou daqui Estão-me aqui a dizer o que é que eu não consigo apanhar este parou? Ah não tinha-me por assim Mas tipo era bastante mais fácil se eu Mandasse uma flecha na corda ou assim E o gás que é isso mas pronto Quero que és assim quer assim Também não vou reclamar Só descer aqui Se o Ivor quiser descer E isto aqui é o que? Ok isto é níquel Epá também vamos evoluindo as outras armaduras que nós temos Que precisam de níquel Temos uma principal que ela está bastante forte E eu vou dar ao máximo com o níquel mas Podemos ir assim Com este extra que nós vamos tendo Podemos ir Morando outras Quem sabe assim um gás vai trocando De armadura para não estar sempre com Com a mesma Bora trocámos de armadura recentemente Esta aqui parece BDS para caraças É mais BDS que tivemos até agora Puma Apanhaste Já Olhou Caraças Certamente na tola Quando não vinha me atacar Mais coisas aqui na aldeia Tem alguma coisa de jeito? Tem aqui Tem até não tem Mas és maluco Agora como é que eu saber ir para cima? É assim um parkour destes né? Não há muito que saber Espera lá isto é o que? Não digas que é só suplais É só suplais Não Não Já não apanhava uma caixa destas Há o tempo já Mas tem bué da luta aqui Isso eu curto Dinheiro Não sei o que Há bué da tempo que um gajo Já não tem assim Um bom número de Silva Para comprar coisas inúteis Tipo Cosméticos e não sei o que Portanto é fixe Volta a ter dinheiro Bem Vamos só ver então onde é que a gente tem de ir agora Temos de ir aqui para Regroup with allies Já Vamos nos encontrar com os nossos aliados Para No próximo episódio partimos então Para O cerco À cidade de Poços etc Portanto vou chegar por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar like Subscrever o canal Partilhar E checar a descrição Para verem a lista de reprodução E subscreverem o canal E as redes sociais Que um gajo mete lá todos os dias cenas E Também Quiserem falar por lá É onde estou mais atento Se bem que aos comentários também Portanto é isso Espero que tenham gostado Vamos ver-nos então no próximo episódio da Assassin's Creed E Fui Esqueci-me de dizer que eu sou o Dan Eu sou o Dan Fui